E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Pati. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, é a primeira vez que eu mordi a língua na intro, caralho, doeu muito. Tá ligado quando você mordi? Nossa, doeu muito mesmo. Pro Punk, pro Z3, pro Tito e pro DP Silva, muito obrigado pela participação, senhores. E vamos para mais uma corridinha. Gostosa, delícia, fofa, bonita. Hum, que delícia, jovens. É o seguinte, pessoal. Corridinha muito épicasinha e muito longuinha. E pelo mapa inteiro, praticamente. Uma puta corrida longa do cacete. E vamos lá, moleque, ó. Já vou sair aqui turbando, porque comigo é assim, velho, o turbo. Coisa está normal, não está GTA, pra que a gente não passe muita raiva, certo? E é isso aí. Mas também não tá fantasma pra não ficar tão fácil, né? Ai, cacete, quase perdi aqui o fluxo, recuperei. Tamo a milhão de novo. Nossa senhora, a galera já toda lá atrás se matando lá, ó. E eu aqui, só dando tchau pras inimigas, rapaz. Fique enxerando meu pum aí, eu vou soltar um peido aqui, velho. Vou peidar aqui na frente, os caras vão passar e vão sentir o cheiro do peido ali, ó. Ó todo mundo ali sentindo o cheiro do peido, ó. Ó os caras ali, ó, peidando ali, ó. Eita, porra, é por aqui. Não, não. Puta, que zingue que eu levei aqui. Zingue. Eu tenho 80 anos, né? Vocês devem pensar. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, eu não fiz isso. Eu acabei de entregar a minha primeira colocação pra qualquer pessoa. Sério, eu não acredito. Eu estou muito chorando. Nossa, o cara spawnou de mim. Eu spawnei do cara ali, eu fudi com ele, mano. Ah, não, velho. Não tá indo, mano. Não tá indo, mano. Ô, mano. Não tá indo, mano. Eu vou tentar passar por onde? Não sei por onde eu passo, gente. Tem duas rampas aqui, ninguém sabe. As duas rampas deixaram as pessoas meio confusas. Tá, já saquei. A rampa da esquerda é mais fácil. Pela rampa da esquerda, pelo que eu entendi, eu passo por cima do prédio, certo? E eu vou ali na raça, sem precisar do wallride. Wallride é bem mais difícil, jovens. Aqui, ó. Eu me jogo aqui, deixa eu ver se eu entendi certo, né? Às vezes eu posso ter entendido errado também. Enfim, é uma possibilidade bem viável. Ah, não. É a próxima etapa. Mas dá pra passar por aqui também, não dá não? Não dá, gente? Será? Aqui, assim? Não dá? Não dá. É wallride mesmo. Se fodeu. Tentei patifar, mas na verdade eu não tentei patifar. Eu pensei que o cara do mapa... Ah, tem as duas opções aí, já. Vem, aquela ali é boa, mas essa aqui também é. Então vamos lá. O pessoal pegou distância maior. Parada aqui é só fazer wallride, né, velho? Não tem muito o que ficar pegando distância, não. Puta que parinha. Mas tem que encaixar direito na porcaria do wallride. Alguém já fez. Alguém já fez. Eu tô aqui apanhando e sofrendo como um peru. Não, nada a ver, irmão. Sai da frente, gente. Vai, vamos lá, vamos lá. Eu tô... Ah, meu Deus, Hélio. Esse poste. Esse poste no meio da pista. Que raiva. Sai, mano. Ah, eu vou chorar, filha da puta. Nossa, eu tô em último, velho. Que vergonha. Que vergonha da minha vida. Essa mentira. Aê, garoto. Agora encaixei. Ô, mano. Cacetó, bem velho. Não era pra ser tão difícil assim, mano. Nossa, eu tô bem triste. Bem triste mesmo. Mas vamos lá. Talvez ainda dê pra recuperar. É só torcer. Não tem volta, né? Puta, é corrida diretona, mano. Ah, que merda. Agora, só porque eu travei nesse wallride, é bem possível que eu não alcança o resto da galera. Brother! Eu tô vendo um cara ali, velho. Talvez eu ainda consiga subir no pódio. Agora vai ter o segundo salto, pelo jeito, né? Ai, cacete. Ó, já consegui subir no pódio já. Tô em terceiro. Quer dizer, né? Quer dizer, né? Eu tô em terceiro por enquanto, velho. Vou sair a milhão aqui rasgando e ver se eu consigo... Puta, pelo menos um segundo lugar, velho. Caraca. Bati toscamente ali. E agora vai ser a hora que eu vou subir no prédio, né? A gente já viu que a rampa é meio torta? Eu tenho que me jogar um pouquinho pra esquerda nela. Ó, o Exitrice falou que é meu fã. Valeu, Jatice. Beijo na sua bunda, rapaz. É, bicha. Ah, não, 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 não. Eu fui pra segunda temporariamente. Não, eu quase consegui ir pra segunda. Vamos logo, velho. Ó, aqui eu tô ligado que não precisa de muita velocidade, não. É só você jogar meio que pra esquerdinha assim, ó. Uou. Nossa, agora eu fui como uma pluma, jovens. Agora é hora de fazer esse salto daqui, beleza. Mano, muito bom o mapa, hein, velho. Gostei pra caramba. Nossa. Eu fiquei até em silêncio ali. Momento de tensão se eu ia bater ou não no prédio. Né, velho. Aliás, caraca, como que o Exitrice e Rian terminou? Nossa, o maluco mitou, na... Mitou. Mitou. Ele parou no meio da pista pra mandar uma mensagem no celular. Voltou e ganhou. Tipo assim, mano, foda-se. Tá muito fácil pra mim isso aqui. Caralho, deu uma cuspida aqui, viado. Pra gritar que o moleque mitou. Vou babar até no monitor aqui, velho. Vamos lá. Tão indo até que bem. Recuperei aqui o segundo lugar, né. Meu, é doença do Drizzy, né. Eu peguei o vírus do Drizzy, mano. É um vírus que pega em você e você só consegue chegar em segundo nas corridas. Tá aí o nome de mais uma doença pra jogar no Plague Inc. Depois, o vírus Drizzy. Com essa doença, você só chega em vice. Caraca, que loucura, velho. Ih, que salto, hein, meus queridos. Que salto, gente. Que coisa bonita. Meu Deus. Que argolinha de mim. Bom, demorou. Uma milhão aqui. Estou acabando. Acho que agora não tem mais muita coisa pra me atrapalhar, não. Então, faltam apenas 15 checkpoints, jovens. O link desse mapa muito irado está aí na descrição. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Estamos treinando a NGTA, né. Ainda tem muito a melhorar, mas até que a gente está indo bem. Ontem eu só ganhei. Hoje eu só fiquei em segundo. E o que será de amanhã? Só em terceiro? Talvez. Espero que não. É isso aí, pessoal. Bom, vamos lá. Tô dando tchau aqui, né. Nem terminou o mapa, meu. Nem terminou o mapa, meu. Que apressado. Ai, ai. Sempre tem uma rampa aqui que me foge no final. Ah, não. Dessa vez não vai ter, não. Não teve. Pois é, já. Foi isso aí. Muito obrigado por terem assistido mais este vídeo. Espero que tenham gostado. Vamos segurar um pouquinho só para ver o pagamento do mapa. Para ver se foi bom. Bom. Não sei se foi bom. É, pois é. Às vezes é. Às vezes não é. Enfim. Deixa passar um tempinho aí. Duas horas de download, né. Só para voltar a câmera para alguém. A gente aperta o quadrado e a gente vê ali que é uma bosta. É isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. E valeu.